No Algarve, em Lagos, o Cascade Wellness Resort passou recentemente por um processo de renovação. Com as obras, ganhou novos ambientes e aumentou a oferta de quartos. Com uma localização privilegiada à beira do mar, este resort de 5 estrelas aposta no desporto e bem-estar. A requalificação terminada a meio deste ano implicou um investimento de 7 milhões de euros. O Cascade é um resort localizado junto à Ponta da Piedade e ao Farol, aqui em Lagos. Tem um enquadramento muito temático, alusivo aos descobrimentos e à cidade onde estamos inseridos. Foi prolongada uma das alas, a Aula Europa, com mais de 6 quartos. E depois foi criada uma nova ala, a Aula Portugal, também no enquadramento do edifício principal. Tornámos o edifício mais equilibrado, mas respeitando a arquitetura que estava. Em termos de decoração, toda a parte das componentes é alusivas ao tema. Portanto, a Aula Portugal reflete muitos dos materiais portugueses, como a cortiça, o azulejo, os nossos marmos. Enfim, está respeitada tudo aquilo que é a nossa história, quer nas fotografias, quer nos materiais utilizados. E as alas que existiam de raiz também têm essa componente de ter a decoração alusiva ao continente que representam. O hotel de 86 passou a 108 quartos. Dividido em 5 alas, a Europa foi ampliada em 6 quartos. A Aula Portugal, com arquitetura do Ateliê Saraiva e Associados, e decoração da empresa Viriato, é nova. Tem ao todo 16 espaços de dormir e espelha, como o nome indica, a nossa Portugalidade. Na restauração, um antigo espaço foi transformado em dois novos. O restaurante de pequenos almoços está com um novo ar e o bar usufrui agora de vista para a piscina. O SPA sofreu alterações e foi criada uma sala polivalente com cerca de 400 metros quadrados de área. No exterior, tanto em torno do hotel como das suas vilas e piscinas, procedeu-se a um reordenamento paisagístico. O casqueiro do Elmas Resort prima por servir o bem-estar, quer seja uma componente esportiva para as equipas de futebol ou para quem nos procura para ginásio, para bootcamp, seja para quem apenas quer estar bem com a natureza, quer relaxar, quer fazer um SPA. Eu acho que o verdadeiro luxo hoje em dia já não passa por ostentar ou por ter algo muito baseado em materiais, em produtos, mas sim em experiências e termos esse tempo de qualidade que é tão raro e é tão precioso hoje em dia. Nesta requalificação, houve a preocupação de manter a traça arquitetónica e uma decoração moderna.